Quem gosta de dinheiro? Eu adoro um dinheirinho. Eu acho que você também gosta, né? Pois é, hoje eu trouxe pra vocês 5 aplicativos pra vocês ganharem dinheiro na casa de vocês. Porém, são aplicativos que você precisa fazer alguma coisa pra ganhar esse dinheiro. Não são milagres, entendeu? Então tá bom. Oi, amigas e amigas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Canogueira, sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um vídeo muito legal, que eu separei 5 aplicativos muito legais pra vocês fazerem dinheiro aí na casa de vocês. E nesses aplicativos você vai explorar suas habilidades, explorar seu tempo e tudo mais pra você receber uma grana extra. E todos esses aplicativos aqui eu já testei, já usei e gostei, tá? Pra deixar claro isso. E nenhum deles é aqueles aplicativos furados do tipo... Pegue um código, colhe aqui, bote mais um código, cola aqui, faça assim, faça assim, tcharam, 70 mil dólares. Não é assim, tá? Você tem que trabalhar e explorar realmente suas habilidades e a sua inteligência principalmente. Antes da gente ir pro vídeo, eu quero te pedir, te inscreve no canal, porque a gente tá a hashtag Roma uns 200k da KK, tô muito animada. E também quero te contar que aqui no canal tem vídeo de segunda a sexta, 6 horas da tarde. Então fique ligadinho aqui e não perde nada, tá bom? O primeiro aplicativo que eu vou mostrar pra vocês hoje é o People. Sim, gente, eu já falei dele nesse canal. Minha amiga Ana Viana, ó, tá ganhando uma grana com o People que eu nem consigo mensurar pra vocês. Tá parecendo que ela tá ganhando, tipo, milhões de dólares, mas não, tá? Vou deixar o vídeo dela aqui na descrição se você quiser ver. Vou abrir aqui o meu People pra vocês. Vou mostrar como que funciona pra vocês ganharem a grana e vou mostrar também quanto eu tenho na minha carteirinha de grana do People. Então toda a ação que tem dentro do seu perfil, ela gera uns centavinhos pra você. Então, por exemplo, alguém entrou no People pelo seu link, você ganha x centavinhos. Alguém começou a te seguir no People, você ganha centavinhos. Você fez umas pastas super loucas, você ganha centavinhos. O objetivo do People aqui, gente, é você fazer pastas exatamente como no Pinterest e ainda você consegue colocar links. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui no de tatuagem, que é a minha pasta de tatuagens futuras que eu quero muito fazer. Olha o tanto de tatuagem que eu quero fazer. Vou virar uma GB, certeza. Enfim, por exemplo, eu vou entrar aqui em I am, que é essa tatuagem aqui. E aqui eu tenho um link, que eu clico aqui e vou direto pro site ou pra onde tá hospedado esse link, certo? Então, o People ganha um dinheirinho por enviar essas pessoas pra esse site e ele divide esse dinheirinho com a gente. Então, toda ação que gera uma reação dentro do seu People, você ganha um dinheirinho, entendeu? Muito massa, né? É mesmo? Vou abrir pra vocês agora a minha carteira do People pra vocês verem quanto eu já ganhei no People. Vou entrar aqui. 26 dólares. E a única coisa que eu faço aqui, gente, é fazer as pastas de inspirações. E eu acho muito legal. Não é uma coisa cansativa, é super easy. Ó, todas as minhas monetizações, ó. Tá vendo? E aí tem como você ver o detalhamento. Então, por exemplo, eu ganhei 46 cents, que foi 3 amigos e 33 visitas. Numa única coleção. Tá vendo que legal? É muito massa. Mas o People é bem legal e dá pra você ganhar dinheiro se divertindo. Que é pra mim, na real, é muito divertido fazer essas pastas e tudo mais. E organizar minhas fotinho aqui. O próximo aplicativo que eu vou indicar agora pra vocês é o Melios. Gente, o Melios é um aplicativo e barra plataforma incrível, porque ele devolve parte do seu dinheiro numa compra. Vamos supor que você comprou esse celular aqui, ó, por 100 reais. Queria eu, mas não foi 100 reais. E aí, você tem 10% de cashback lá na Melios. Então, você vai receber esse valor de volta. E isso se chama plataforma de cashback. Você paga e volta uma quantia, uma porcentagem daquele dinheiro que você pagou de volta pra você. E lá na plataforma, você consegue ver quais são as lojas parceiras. Então, por exemplo, na AliExpress, você recebe, tipo, 2,4% do valor que você pagou de volta. Tem várias formas de você olhar lá e ter seu dinheirinho de volta. Uma porcentagem do seu dinheirinho de volta é muito legal. Você economiza muito e ainda recebe uma grana. Outra forma de você ganhar dinheiro com o Melios é com o seu link de convite. Então, você faz seu cadastro na Melios e envia pros seus familiares e tudo mais o link de convite teu. Essa pessoa entra na Melios, você ganha um dinheirinho também, o que é muito legal, não é mesmo? Eu, particularmente, não vivo sem Melios. E aqui na descrição tá o meu link de convite se você quiser conhecer a Melios. Essa indicação agora, ela também é uma plataforma e também é um aplicativo. O aplicativo que eu vou falar agora é o Orkana. E você vai explorar os seus conhecimentos. O Orkana é um aplicativo que você oferece o seu trabalho ou aceita um trabalho e ganha um dinheiro por isso através da plataforma. Quando eu era designer, eu vivi no Orkana pegando trampo. Então, funciona real oficial de verdade. E você tem que analisar as propostas. Vou clicar aqui em buscar projetos. E aqui você tem categorias como TI, programação, design, multimídia, trabalhos de tradução e conteúdos, marketing, jurídico, tudo, gente. Se você quiser fazer trabalho escolar pra outras pessoas, aqui tem como também. Tipo assim, você entra aqui, procura os projetos, vê o que você sabe fazer e consegue trabalhar. É muito legal a plataforma real oficial. Vou entrar aqui na parte de design, porque era o que eu fazia. Era os trabalhos que eu fazia quando eu era designer. Então, olha pra você ver. Aqui você pode fazer uma criação de vídeo em 2D por R$280. Você tem que avaliar também se a proposta vale a pena. Porque tem um povo aqui que é muito sem noção. Que eles colocam uns preços assim que você fala... Quê? Tá doido? Olha, eu vou pegar essa proposta aqui. Olha, olha aqui. Vídeo de instruções para aplicativo. É isso que eu faço aqui no canal. Eu vou pegar e ganhar mil contas ainda. Então, vou fazer um vídeo pro canal. Ó, por exemplo. Edição de vídeo para YouTube. E quando você clica na proposta, você vê qual é a ideia do cliente. Então, você lê e tudo mais. É óbvio que eu vou borrar o nome aqui do cliente, né? Que eu não sou nem trouxa de expor ele aqui. Vou tomar um processinho. Não estamos querendo. E aí você pode trabalhar com o Orkana e fazer um dinheirinho muito legal por mês. Até dependendo do que você faz, você pode ganhar muita grana. O próximo aplicativo barra site também é o Hotmart. Todo mundo conhece o Hotmart. E dentro da plataforma do Hotmart tem como você ganhar dinheiro de duas formas. Ou você é afiliado, ou seja, você pega o conteúdo de alguém, vende e ganha uma porcentagem. Ou você também pode criar seus próprios cursos. Sei lá, você sabe editar fotos bem. Você sabe fazer comida muito bem. Você sabe fazer doces muito bem. Você pode criar um curso e postar no Hotmart. E ganhar dinheiro com isso. Sim, gente. É possível. Conheço pessoas incríveis que saíram do zero e ficaram muito bem na vida vendendo o curso no Hotmart. E a parte de vender um curso de alguém e receber uma porcentagem é muito legal. Porque você pode usar suas plataformas como Facebook, como Instagram. Para divulgar esses links e receber uma porcentagem. Então, por exemplo, vamos supor que eu venda um curso. Eu vou vender um curso sobre capinhas. Vou vender um curso sobre capinhas. E você quer vender o meu curso e ganhar uma porcentagem. Então, sei lá, meu curso custa R$10. E você vai ganhar 10% do que você vender. Então, você vai ganhar em cima do valor do meu curso. Entendeu? É muito legal. Dá para tirar uma grana extra. E, às vezes, dá para fazer muita grana com isso. É só você dar uma estudada. Aqui no YouTube tem diversos tutoriais de como você fazer dinheiro com Hotmart. Ser afiliado e tudo mais. Eu, por exemplo, faço milhões de cursos no Hotmart e amo muito. Você sabia que dá dinheiro fazer live, gente? E, às vezes, dá muito dinheiro. Só queria deixar claro. As plataformas que permitem que você faça lives e ganhe dinheiro com elas são muitas. Mas essas que eu vou recomendar aqui hoje são duas que eu já usei, já gostei. E que são plataformas que dão um retorno mais imediato. Porque você consegue receber doações de outras pessoas. A primeira que eu vou falar é a Twitch.tv. Eu amo a Twitch. Eu sou muito fã. Assisto muitos streamers lá. É a minha plataforma favorita. Eu assisto muita live lá. Real oficial. Então, ó. Aqui, por exemplo. Na Twitch tem vários e vários streamers. Vários e vários streamers. Principalmente fazendo live de jogos. Você pode destacar de várias maneiras. Você pode ser super engraçado. Você pode falar de outra coisa. Você pode fazer streaming se maquiando. É... Sei lá. Jogando. Pode fazer streaming cozinhando. Enfim. Você faz as lives do jeito que você quiser. E você pode ser monetizado. Tanto pela plataforma. Quando você atingir um certo nível. E conseguir ser parceiro da plataforma. Ou você também pode monetizar essas lives com doações do seu público. Eles te dão os famosos beats. E você vai ganhando seu dinheirinho. A outra plataforma que eu vou falar pra vocês é a Live.me. E assim. Eu quero deixar um alerta aqui. Eu já usei a Live.me pra fazer live. Quem é da antiga aqui no canal sabe disso. E eu tive uma experiência um pouco tanto quanto negativa. Mas. Isso foi a minha experiência. E eu tenho amigas que trabalham no Live.me. E tem experiências incríveis. Então não se prenda a essa experiência ruim que eu tive. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês é. Como que funciona aqui. São lives de pessoas conversando. Então você pode tocar um violão. Você pode fazer uma maquiagem. Você pode só jogar a conversa fora mesmo. E a monetização realmente vem através dos diamantes. Ou presentes. Que as pessoas que estão assistindo a sua live. Te doam. Desde o último dia que eu parei de fazer lives aqui. Eu tenho 1.600 diamantes. Ou seja. Eu ganhei presentes suficientes. Pra ter 1.600 diamantes. Clicando aqui. Eles vão te falar como que você. Converte esses diamantes e tudo mais. Eu não me lembro pra falar real. Mas é desse jeito que você ganha a sua graninha. E qualquer pessoa pode fazer live aqui. Literalmente qualquer pessoa. E aí você vai monetizando exatamente assim. Quando você atinge um nível mais alto. Tem algumas agências. Ficam interessadas no seu perfil. E aí podem te oferecer um contrato. É legal. Só que assim. Fique esperto. Porque tem umas merda aí. Que rola por baixo dos panos. Que não é legal. Se você assistiu o vídeo até esse momento. Comenta pra mim. Aplicativos pra ganhar dinheiro. Que eu vou saber que você assistiu até aqui. Vou te dar um coração. E responder seu comentário. Tá bom? Um beijo pra vocês. Até amanhã. Porque aqui tem vídeo segunda, sexta. Seis horas da tarde. Fui. Tchau. Tchau.